Bem, última questão. Quais estados brasileiros ganharam e quais perderam no período vivido pelo governador Mário Covas na chamada Guerra Fiscal? Pergunta de Edson Parra, do CAEP São Caetano do Sul. Bom, em termos de... eu acho que nós conseguimos neutralizar uma parte, mas o grande perdedor na Guerra Fiscal é São Paulo, sem nenhuma dúvida. Porque é o maior estado, o maior estado do consumidor, né? E o mecanismo da Guerra Fiscal é um mecanismo que um estado dá subsídio e faz o outro estado pagar. Que a Bahia monta uma indústria automobilística, pega o ICMS e devolve para uma empresa. Então, no preço está incluso, né? Aquilo que devolveu, ele embolsa. Mas no preço do automóvel que chega aqui, está incluso o ICMS. E como o ICMS é o sistema de débito e crédito, aquele automóvel vem com, sei lá, 12%. Então, 12% ele abate. Quando a revendedora vai vender, tem o preço de venda, né? Já pagou na fase anterior, abate daquilo que vai pagar. Então, tira o cofre paulista que está cobrindo, né? Aquilo que o governo de Bahia devolveu para a Ford. Como São Paulo é o maior consumidor, infelizmente era o maior perdedor. Então, gostaria de agradecer ao professor Yoshek Nakano, pela magnífica aula que ele nos deu. E agora vamos fazer um intervalo de café. Obrigado.